Um pouco do deputado doutor Batista. Doutor, tudo bem? Como é que tá? Certinho? Tudo bem, Léo. Graças a Deus. Doutor, tá com a mão quente. Eu acho que eu tô passando frio aqui nesse ar-condicionado. Doutor, tudo certinho? Tudo bem, Léo. Dá pra ter uma ideia do ano de 2019 na Assembleia? Vamos falar do deputado primeiro. Dá pra ter uma ideia positiva? Ah, sim. Não tenho dúvida. Foi uma ideia positiva. O trabalho da SEMC Ardo. Claro, tem uma hora que dói em todo mundo, né? As decisões tomadas no governo. Mas é um trabalho que nós fazemos pensando no Estado do Paraná, pensando em um todo. Não adianta você pensar numa classe só. Nós temos que pensar em todas as classes, ou seja, em toda a população do Estado do Paraná. Porque nós queremos bem-estar e social, não é isso? De todos. Por isso que nós fazemos esse trabalho lá como deputado, como médico, dou continuidade, como médico, como ex-professor, palestrante, ensinando as pessoas a não ficar do médico. Sabe por quê, Léo? Eu acredito muito na medicina preventiva. Claro, se você seguir uma orientação, acompanhar as prevenções, você não vai precisar da medicina curativa. Por isso que é bom você fazer o trabalho. O doutor, você preside uma bancada lá na Assembleia, que é a bancada da bala. Como é que é o negócio? Explica pra mim direito isso aí. Ah, sim. O pessoal até brinca bastante, que nós temos um costume... Porque tem vários policiais lá na Assembleia. Mas o presidente desse pessoal todo é o doutor Batista. Mas aí me falaram, não, é porque ele distribui bala pra todo mundo lá. Ele adoça a vida de todo mundo. Não, isso é um costume antigo, é um costume da nossa origem, desde a infância, desde quando eu era professor de cursinho, quando eu fui aluno também, eu sempre tive o costume de carregar sempre as balinhas no bolso. E o pessoal brinca lá, olha, cuidado Batista, aqui agora está o pessoal da bala. Meu Deus, e o pessoal quando fala o pessoal da bala, eu estou nunca assustado. Eu falava comigo, é na bala mesmo, eu ponho a mão no bolso, dou uma balinha, satisfação muito grande, alegrar as pessoas, não só com os deputados, mas também com todos os amigos dentro da Assembleia. A gente tem um bom trânsito, sabe por quê, Leu? Isso é a origem. Isso é a formação, a tua formação, a minha formação. Eu conheço tanto a tua como você conhece a minha. Nós fomos bastante, aqueles meninos de pé no chão, sabe? E você vai crescendo gradativamente e é tudo programado por Deus. E nós estamos lá na Assembleia fazendo um trabalho, um trabalho realmente diferenciado, como diferenciado, só você? Não, os 54 deputados, no qual respeita todos, que fazem um bom trabalho para o Estado do Paraná. Eu mostrei uma foto sua esses dias agora, que você liberou vários veículos aqui para a nossa região, várias prefeituras foram beneficiadas. É um trabalho bacana isso aí. Ô, Leu, não tenha dúvida, é um trabalho que nós fazemos junto ao governo do Estado, o Ratinho Júnior, diga-se de passagem, com as decisões às vezes árduas, às vezes duras, com votações difíceis, com remédio amargo, mas o remédio amargo traz uma boa cura. Olha aquele remédio bonzinho, que é remédio docinho, você não consegue administrar Estado nenhum, você não consegue administrar cidade nenhuma. Então você tem que dar aquele remédio amargo. É bem absorvível. As pessoas não vão claudicar tanto. Dá uma melhora. Ou seja, no final, todos saem ganhando. Isso é que é importante, porque o nosso trabalho é voltado para todos, para toda a população. Por isso, Leu, o meu trabalho que eu faço é um trabalho consciente. É um trabalho que eu estava até conversando esses dias com o Vicente Maluceli. Eu ia perguntar, você teve uma missão esse ano que foi tirar a vesícula dele. Pois é, o Vicente Maluceli é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso em todas as televisões da bande do Estado do Paraná. Eu até quero parabenizar que de público é um homem decente, é um homem que faz um trabalho com amor, carinho, com respeito. E nós tivemos uma felicidade, dentro de tantas e tantas de hoje que eu fiz esse ano, a dele, e com sucesso. Porque quando você opera com amor e carinho, eu sempre digo, Leu, operar é uma técnica. Eu treinei bastante, eu perdi só apenas 35 anos. Então, eu fui treinando, treinando, mas agora quem cura é Deus. Essa é a grande verdade. Por isso que eu faço com amor. Quando você vê o paciente aberto, que dificilmente abri hoje, a maioria tudo por vídeo, né, tal. Antigamente abria com facilidade para poder cuidar. E aí vê o cidadão, o coração batendo, tudo funcionando ali, tem que ter uma frieza nessa hora, como a do piloto do avião ali agora, que ele te mostrou. É verdade, tem que ter uma frieza e conhecimento. Porque eu não vou chegar, por exemplo, que Deus me perdoe, eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim, não muito traumatizante para nós telespectadores. Chega uma pessoa, Alá Bolsonaro, esfaqueado. Poxa vida, eu vou fazer ultrassom, vou fazer vídeo negativo. Eu já ponho na mesa e já abro para correr em cima daqueles vasos que estão sangrando para salvar a vida. O procedimento que foi feito com ele foi certo, foi correto. Não, o procedimento é perfeito, levou os colegas médicos, acho que de juiz de fora, não sei o que. Já imediatamente meteram o bisturi e abri de cima e embaixo. Esse negócio falou assim, não, foi só uma incisãozinha. Negativo. Não sabe como é que está lá dentro? Não sabe, abri de cima e embaixo e vou nos grandes vasos para o quê? Estancar o sangramento, né? Parar o sangramento e tomar de volume, tomar de sangue. Senão você não salva a vida do paciente. Estou te falando assim porque tem médico que se forma, mas não tolera, não consegue fazer cirurgia, né? Aquele clima da sala de cirurgia, anestesia, aquele monte de gente e tal. Aquilo apavora o profissional, a gente sabe disso. Mas o doutor Batista já não, já para ele tanto faz a coisa mais simples do mundo. E o detalhe interessante é que ele vai na casa do paciente para poder tirar o ponto. Geralmente é assim? Sempre foi assim, Léo. Desde os meus primeiros pacientes. Desde quando eu fazia residência em São Paulo. Você imagine, fiz a minha residência, fiz o título de especialista lá. Todos os doentinhos que eu opero, aquele costume de formação, ainda da nossa formação antiga, eu vou lá na casa. Posso dizer que eu fui o primeiro médico da família. Porque eu faço isso há 35 anos. Quando começou o método da família? Acho que não tem, 20 anos ainda tem? Não, acho que não tem. Acho que não tem, 20 anos. Há 35 anos eu faço esse trabalho, vou na casa do doente, opero, faço curativo, tiro os pontos. E todos sabem, e pasmem, Léo, pasmem. E todos vão ficar sabendo aqueles que não sabem. Eu sou o primeiro médico da Arquidiocese da Pastoral da Saúde de Maringá ativo e dou continuidade. Isso foi dito pelo nosso padre da Igreja São Francisco de Assis, o padre Luiz. Mas ele disse, o padre Luiz Carlos, ele disse abertamente, junto com o bispo na igreja, ao combinar os 40 anos da Igreja São Francisco de Assis, esse médico, sim, está fazendo o trabalho, está lá nos anais da Arquidiocese de Maringá, que ele trabalha com amor, carinho e respeito àquelas pessoas menos favorecidas pela sorte. Tá certo. Infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu ia fazer uma pergunta. O doutor Batista é candidato a prefeito ou não? Um ano que vem. O doutor Batista é candidato a trabalhar para o Maringá, a população que vai escolher. Então eu tenho que dizer isso daí, Léo, e desejar a todos... Boas festas. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e muita saúde, que é o mais importante. Tá certo, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Tá certo. Falamos com o deputado doutor Batista. Nosso tempo se esgotou.